Hoje no Brasil, o único órgão responsável para a proteção da tua marca é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É somente através do INPI que você vai ter a concessão e vai poder ser dono da marca do seu negócio. O INPI não se comunica com a junta comercial ou com a Receita Federal. A primeira solução que você tem que ter é evitar de botar lá na junta comercial o nome fantasia ou a marca sua se você não tem registro dessa marca. Porque se você botar lá na junta comercial no nome fantasia da tua empresa uma marca que ainda não é tua você corre o risco de uma ter que depois gastar mais para poder mudar o nome da tua empresa lá. Outro ponto, essa marca já está registrada por uma outra empresa e essa informação lá vinha a te prejudicar jamais coloque o nome fantasia da tua empresa uma marca que ainda você não tenha registro.